Obrigado. 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 Mais essa reinauguração, um colégio desse complexo tão lindo, algo tão importante, que os nossos olhos hoje, nesta data, estão contemplando. Eu quero dizer a todos, a Ororense, é um trabalho de curto prazo na administração direta do nosso prefeito e vice-prefeito e toda a sua equipe administrativa municipal. Isso traz uma importância para o município de Aurora na educação. Eu louvo a Deus pela presença do padre e também do major do tenente que estão conosco nesta manhã, nesta segurança. Pois bem, senhores, toda a equipe municipal, desde os alunos que iam de aumentar seu conhecimento aqui nesse colégio, a equipe de professores, Estão de parabéns a nossa cidade, porque hoje está sendo reinaugurado esse colégio, essa escola tão linda, a instalação, as instalações, muito bonito. Ninguém nasceu sabendo, Deus não fez o mundo só de um dia, quanto mais Ele querer mudar esse município de um dia para outro, assim como nós encontramos esta casa. Mas, espere em Deus, que nesses quatro anos de mandato, possamos agradar muitas e muitas pessoas. Não agradamos 100%, mas que muitas pessoas vai ficar só sofrendo. Entendemos, assim, que secretariados é para ajudar o prefeito. Quando temos um bom secretário, nós temos um bom serviço. São bem administrados e bem feitos os trabalhos. Obrigado, muito agradeço a todos. Através dos funcionários, que foram recebidos em assembleia, e nós, vereador, viemos até aqui, procuramos o executivo e ele nos deu a resposta. Então, o executivo, o legislativo, nesse momento, tem a agradecer a sua atitude com a Secretaria de Educação e a obra, e tomar o requerimento pessoal dos vereadores, pedindo a necessidade dessa reforma, e, nesse momento, o legislativo está grato. Grato por essa ação administrativa, juntamente com a iniciativa do legislativo. Trabalharam ontem, estive ontem à noite aqui, estavam indo dando duro, limpando, varrendo, cuidando, porque esse é um presente para a hora do Pará. É apenas de uns, alguns, de muitos que virão com a Casa do Sopão, que, em breve, estaríamos inaugurando aí, senhor prefeito. Com certeza vamos inaugurar essa casa aí, da Sopa, das pessoas que vêm das comunidades, da comida, das pessoas que não têm um local onde ficar, que vêm das colônias, passam aqui e ficam o dia inteiro, às vezes não têm nenhum dinheiro para chegar aqui, senhor prefeito. O senhor sabe disso. É um povo sofrido, porque eu vivo na Ribeirinha. Eu moro naquela região, mas estou sempre aqui também, mas eu sei das dificuldades desse povo. Quero aqui também, cumprimentar o major Roberto, tenente Calhardo, que isso aqui são os parceiros nossos. Sempre trabalhamos com essas pessoas. Ao coronel, ao coronel Valci, que sempre está nos dando apoio também. Tivemos o privilégio de receber essa viatura. Eu e a companhia Levando, que é o prefeito, estava viajando, das mãos das governadoras. Recebemos e hoje ela está sendo entregue aqui, mais uma viatura, para a Aurora do Pará. E em breve estará chegando mais outra. Eu sempre tive uma preocupação com esse município. Por isso saí candidato a vereador em Aurora do Pará. E sempre que eu estou junto com o Márcio, eu sempre falo, Márcio, a minha preocupação não é tanto em dizer, vamos agradar 100%, mas é em beneficiar 100% dos habitantes desse município. E a gente começa beneficiando, fazendo obras. Restaurando obras assim como essa. Há muitos dias atrás, a gente estava interditada, agora já vai passar a funcionar. E é dessa forma. Muitas das vezes alguém critica, chega a dizer, o que é que estão fazendo? Como já foi falado, Jesus tinha o poder de fazer o mundo em um dia só, mas não fez todas as coisas em um dia só. Ninguém chega ao topo da montanha com um passo só. Tem que começar subindo devagarzinho. E a quem começou a dar os primeiros passos. Quero agradecer o excelentíssimo prefeito desse município que executou essa obra que foi pedido nesse parlamentar. Muito obrigado, prefeito. Fico grato por isso. Porque esse é o nosso colégio, dessas crianças e nosso também. Muito obrigado, pessoal. E que Deus abençoe cada um de todos. E o nosso padre, Nito, e o pastor da igreja. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe cada um de nós. Então, senhor prefeito Márcio Duarte, eu quero lhe parabenizar, não só como funcionário da sua prefeitura. Tenho o prazer de fazer parte dessa administração. Mas, por esse olhar carinhoso que o senhor teve pelo lado educacional, como já foi falado, é o pilar, é a base, é o alicerce para se construir uma aurora melhor e ter uma cidadania melhor. Muito obrigado. Está aqui uma obra de qualidade. Uma obra que vocês, alunos, têm que zelar pelo bem público. É uma alegria muito grande para todos nós, aqui da escola Antônio Carvalho, acolhemos vocês aqui. Se sintam bem-vindos aqui. Márcio, a LDB, no seu artigo 4º, diz que a educação é dever do Estado e da família. E diz também que essa educação deve ser de qualidade. Com certeza, um dos aspectos que perpassa essa qualidade é a infraestrutura de uma escola. E nós estamos de parabéns, e você também está de parabéns, por nos entregar esse ambiente tão bonito, que com certeza vai elevar a autoestima dos nossos alunos e nossos professores, que juntos farão um bom trabalho. Essas são as minhas palavras, agradeço a todos. E também quero agradecer aos funcionários da escola, que ficaram aqui até 10h30 da noite, tentando dar conta aqui da limpeza da escola. Ainda faltam algumas coisinhas para organizar, mas agradeço a eles o trabalho duro que eles tiveram, desde a tarde até a noite. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.